O Sul do Oeste tem um time de guerreiro Que entra em campo e bota a raça o tempo inteiro Esporte, clube, Rio Grande é tradição Time de muita força, cara e união O meu prazer é ver nesse time vencer Sou Rio Verde e pra sempre hei de ser Quando entra em campo esse time dá um som Mete a bola na rede e a torcida brinda é gol! Verdão, Verdão, Verdão O Verdão do Sul do Oeste chega o time do coração Verdão, Verdão, Verdão O Rio Verde é um time campeão Verdão, Verdão, Verdão O Verdão do Sul do Oeste chega o time do coração Verdão, Verdão, Verdão O Rio Verde é um time campeão No sul do oeste tem um time de guerreiro Que entra em campo e mostra a raça o tempo inteiro Esporte, clube, Rio Verde é tradição Time de muita força, carro e união O meu prazer é ver esse time vencer Sou Rio Verde e vai sempre ser de ser Quando entra em campo esse time dá um som Mete a bola na rede e a torcida me derrubou Verdão, Verdão, Verdão O Verdão do Sudão é cheio meu time do coração Verdão, Verdão, Verdão O Rio Verde é um time campeão Verdão, Verdão, Verdão O Verdão do Sudão é cheio meu time do coração Verdão, Verdão, Verdão O Rio Verde é um time campeão